Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Após Krishna raptar o Kmini, os reis vestiram suas armaduras e subiram suas carruagens com arcos na mão e se cercaram por seu próprio exército enquanto perseguiam o Sr. Krishna. Os comandantes do exército Yavana, vendo os inimigos correndo para atacar, se viraram para enfrentá-los e permaneceram firmes, agitando seus arcos. Montado nas costas de cavalos, ombros de elefantes e assentos de carruagens, os reis inimigos especialistas em armas lançaram flechas sob os riados, como se fossem nuvens derrubando chuva sobre montanhas. Kmini, vendo o exército do seu senhor, coberto por torrentes de flechas, timidamente olhou para o rosto dele com os olhos aterrorizados. E Krishna disse, Foi então que os heróis do exército de Balarama não podiam tolerar a agressão dos reis adversários. Assim, com flechas de ferro, eles começaram a derrubar os cavalos, elefantes e carruagem dos inimigos. As cabeças de soldados lutando em carruagens. Cavalos e elefantes caíram no chão aos milhões. Algumas cabeças usavam brincos e capacetes e outras turbantes. Vendo seu exército sendo abatido pelos Vishnas, os reis, encabeçados por Jarasanda, ficaram desanimados e deixaram o campo de batalha. Jarasanda se aproximou de Shishupala, que estava perturbado como um homem que perdeu a sua esposa. Sua pele estava sem cor, seu entusiasmo se foi e seu rosto parecia seco. E Jarasanda disse o seguinte, Ouça Shishupala, desista de sua depressão. Eu já lutei várias vezes com ele e mesmo assim nunca desisti. Agora todos nós, grandes comandantes e líderes militares, fomos derrotados pelos iados. Em uma pequena comitiva que estão protegidos por Krishna. Agora nossos inimigos venceram porque o tempo os favorece. Mas no futuro, se o tempo for auspicioso para nós, nós venceremos. Assim persuadido por seu amigo, Shishupala e outros reis voltaram cada um à sua capital. Os guerreiros sobreviventes também voltaram às suas respectivas cidades. Poderoso Rukmi tinha tanta inveja de Krishna, que ele não suportou o fato que Krishna havia levado sua irmã. Assim, ele perseguiu o senhor com toda uma divisão militar. Frustrado e enfurecido, ele empunhava um arco e jurou a todos os reis, Não irei entrar novamente em minha cidade se eu não matar Krishna em uma batalha, ou trazer Rukmi de volta comigo. Eu juro isso a vocês. Tendo dito isso, ele montou em sua carruagem e disse ao cocheiro, Dirija os cavalos rapidamente para onde Krishna está. Eu e ele devemos lutar. Orgulhando-se assim, o tolo Rukmi, ignorante da verdadeira extensão do poder de Krishna, se aproximou dele com sua carruagem solitária e o desafiou. Apenas fique e lute. Rukmi puxou um arco com grande força e atingiu Krishna com três flechas. Então ele disse, Fique aqui um momento, seu profanador da dinastia Iado. Aonde quer que você vá carregando minha irmã, eu o seguirei. Hoje mesmo vou libertar você de seu falso orgulho, seu tolo, enganador, seu trapaceiro na batalha. Em resposta a isso, Krishna sorriu e com seis flechas atingiu Rukmi e quebrou o seu arco. Krishna também atingiu os quatro cavalos de Rukmi com oito flechas. O condutor atingiu duas e a bandeira da carruagem com três flechas. Rukmi agarrou outro arco e tentou atingir Krishna com cinco flechas. Embora essas cinco flechas forem em direção a Krishna, ele de uma maneira muito heróica quebrou o arco de Rukmi, que vendo seu arco quebrado novamente, pegou outro arco. Mas o infalível Krishna o quebrou novamente. Então Rukmi saltou de sua carruagem com uma espada na mão. Krishna disparou várias flechas e quebrou a espada e o escudo de Rukmi. Então pegou sua própria espada e se preparou para matá-lo. Vendo o senhor Krishna pronto para matar seu irmão, a santa Rukmi ficou alarmada. Ela caiu aos pés do senhor e falou da seguinte maneira. Meu querido senhor, você é o senhor de toda a criação. Por favor, não mate meu irmão. O medo absoluto de Rukmi fez com que seus membros tremessem e sua boca secasse. Ela agarrou os pés de Krishna, que sendo muito compassivo, desistiu. Krishna amarrou o malfeitor com uma tira de pano. Então desfigurou totalmente o cabelo de Rukmi, raspando-o comicamente, deixando parte de seu bigode e parte do cabelo. Um tufo aqui, outro tufo ali. Enquanto isso acontecia, o exército de Krishna esmagou o exército de Rukmi. Assim como elefantes esmagam uma pequena flor. Quando os iados se aproximaram do senhor Krishna e eles viram Rukmi naquela condição lamentável, com metade do seu bigode, com alguns tufos de cabelo em sua cabeça, eles começaram a rir. E Rukmi ficou morrendo de vergonha. Então Balarama, ao ver Rukmi, compassivamente o libertou e falou da seguinte maneira a Krishna. Meu querido Krishna, você agiu de maneira imprópria. Esse ato nos envergonhará, pois desfigurar um parente próximo raspando sua cabeça e seu bigode é o mesmo que matá-lo. Ele olhando para Rukmi disse assim, Ó querida senhora, por favor não fique descontente conosco. Ninguém além de si mesmo é responsável pela alegria ou tristeza de alguém. E concluindo ele, disse para Krishna, um parente não deve ser morto. Mesmo que sua transgressão justifique uma pena capital. Ao invés disso, ele deve ser expulso da família. Assim, o senhor Balarama falou muitas palavras que animaram Rukmi. E a bela Rukmi ficou com sua inteligência estável. Deixando apenas com seu ar vital, expulso por seus inimigos e privado de sua força e brilho corporal, Rukmi não conseguia esquecer que havia sido desfigurado. Frustrado, ele construiu uma residência em uma grande cidade que a chamou de Bodhya Kata e nunca mais voltou para sua capital. Como ele havia prometido, não entrarei novamente em Kundina, até que tenha matado o perverso Krishna e trazido de volta minha irmã mais nova. Derrotado assim todos os reis adversários, o senhor Krishna levou a filha do rei Bhishmaka à sua capital e se casou com ela de acordo com as injunções védicas. Naquela época, houve uma grande alegria na casa dozeados, cujos cidadãos amavam apenas a Krishna, o senhor de toda a dinastia. Todos os homens e mulheres, cheios de alegria e adornados com joias e brincos brilhantes, levaram muitos presentes de casamento e ofereceram ao noivo e à noiva que estavam elegantemente vestidos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.